Ai ai, eu não abri mapa, beleza, aí Patifio você quer se achar como no mapa, seu fudido É, não vou abrir o mapa no primeiro monitor não, tá bom, vou abrir só no segundo Até porque o interchange vai ser muito tenso pra eu ficar passando de monitores e tudo mais, ok? Mas tô aqui com o mapinha, a gente só precisa chachar, chachar, agora eu preciso chachar Ah, pedreira, me demite do mapa, eu creio que o lago tá naquela direção, a gente vai continuar aqui, de boa Vamos jogar atento, né, eu tô tranquilo, deixa eu só ver aqui como é que tá meu gear Tudo que eu preciso tá aqui, tranquilo Tá, dois skebs, mano, se eu caprichar eu mato os dois skebs na pistolinha mesmo, não vai ter dificuldade, tá bom? Vamos jogar direitinho, sem afobações, a essa hora da noite tá cheio de player Ah, boa notícia, muitas pessoas sempre... Ah, tô no avião, cara, eu nunca vim nesse avião, eu sei onde ele é Deixa eu ver, é por aqui, não é um avião? Aqui, achei plane Cara, eu nunca vim aqui, primeira vez Mas a parte boa é que eu já me achei Que treta, né, mano? Um aviãozinho caidão aí, sou Tem coisa nele? Não tem, nem dá pra entrar Bom, então a direita do avião está aonde a gente quer chegar, que é a madeireira A gente precisa matar dois NPCs, se eu matar dois NPCs e morrer, dá nada Porque eu só quero fazer a minha missãozinha de buenas aqui Não precisa fazer nada, não precisa extrair E hoje, esse mapa aqui é só realmente uma run curta Pra gente finalizar essa missão, pegar a próxima, que eu nem sei o que vai acontecer E a gente agiliza depois pra ver como que a gente faz pra liberar a scope Isso vai ser interessante, quando a gente começar a sniper, galera Do alto do morro, daquele morro que passa a boi, passa a boiada E passa... Uh, olha aqui, ó, e é um pipi, né You are dead, my friend E acho que era Scev, hein? Era, beleza, então já pega os itens dele, inclusive a escopeta Faquinha, e vamos pegar os cartuchos Beleza Primeiro Scev morto Sem grandes dores de cabeça, falta um A escopeta dele tá maneira, hein Se eu conseguir sair com ela agora já ficou interessante Porque eu tô com uma missãozinha de modificar uma dessa aqui Então, por aqui era pra ter a madeireira Eu não sei porque eu não achei Passei as pedras, madeireira lá na frente, beleza Eu vou passar aqui por trás Sempre tem uns caras perto dos tocos ali, né Aliás, deixa eu ver o seguinte Já vou jogar esse cartucho fora, inclusive Porque foda-se, a gente tá assim mesmo A gente é displicente, meu irmão Já recarreguei, já joguei meu cartucho fora Deixa lá no chão, daqui a pouco um mendigo vem pegar ele Opa, aí Aí me interessou O barulho foi bem baixinho Mas veio da floresta nos esqueves da madeireira, né Aproveitar que a gente tem familiaridade com a floresta O frame não tá legal, velho Tá rodando, olha, 40 Tá dando umas travadinhas Eu não sei o que tá acontecendo Depois eu vou ter que dar uma estudada aqui no No que que está graficamente prejudicando meu jogo aqui O desempenho Mas depois a gente vê o que é Então, tem alguém no meio da madeireira lá trocando tiro Parece ser pistolinha pelo barulho, né Mano, então Tem player, mas eu ouvi um skev por aqui Eu vou acabar minha missão Porque se eu morrer pra esse player, dane-se Ó, o player correndo lá no fundo Pera aí Pera aí Nem fudendo que ele regala Deixa eu pegar sua minha perna já Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Rapaz, enroscou, velho Tem três Skev mirados em mim ali, mano Onde é que tá minha saída? Outskirts, provavelmente, né? Ai, eu meio que não tenho opção Vou ter que passar por eles, velho Mas eu precisava pegar uma kill Eu não queria morrer sem pelo menos pegar uma kill, mano Só isso, velho Aí eu posso morrer, não tem problema Eu já vou fazer minha missão Mas eu preciso muito matar um de vocês Só um Umzinho Boa, garoto Fizemos a missão, beleza O que vier agora é lucro Vamos tentar matar esses malucos aí Opa Matei mais um, beleza E agora eu vou ter que matar eles Até porque eu quero o medkit dos malucos, né? Mais um morto Ah, nossa Nossa, eu tô bem fodido Vamos ver se eu acho mais um analgésico aqui Ai, 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 ai Ai, caceta Vamos lá, acho que vai ser meu de làm Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá morto essa porra aqui Aranha maluco, da posição que ele morreu Ele ficou, véi, vai se catar, que medo da porra Ai, vai meu filho Pega isso aqui agora E vamos vasculhar o colete dele Porque Eu preciso de cartucho pra essa bagaça aqui Esses dois jacá vem pra cá Esse aqui pode vir pra mar Esse aqui vem pra cá E a gente precisa de analgésico Se eu não achar um analgésico I'm dead, bros Tá, ok, isso aqui foi até que interessante Pelo menos dá pra brincar um pouco É... Não quero haver... Só vamos ver como é que tá de munição Tá quase cheio Dá pra brincar um pouquinho ainda Cara, pra eu chegar no altskirts Com essa perna lascada aqui Vai dar merda, hein Não cabe, mentira Vai cabecinha, ó Tá tirando Pega o óculos do moço Pega a mascarinha Que depois a gente troca por coisa também Ver se eu não acho um analgésico No corpo desse escorno Não vou achar, né, mano Pior que eu vou até que atravessar o mapa Mancolando pelo mapa inteiro É foda É duas horas atravessando o mapa, véi Mas não tem outro jeito Não é mesmo, patifão? Ainda tem um pouquinho de analgésico Eu vou tentar, então Andar o que eu consigo Cara, tem uma cabana médica Lá naquela ponta Mas eu não... Ah, não vou arriscar Porque vai que não tem analgésico Eu prefiro mancar o mapa inteiro Do que... Arriscar Ir lá naquele pico E não ter nada, né? De novo, se eu morrer Vou ser honesto Que não vai ser tão ruim, não Me livrar dessa dor aqui Nesse mapa Vai ser tranquilo Esse aqui parece corpo de PMC Deixa eu dar uma olhadinha Às vezes ele sempre tem No bolso Um... Analgésicozinho Não tem Tem uma refeição Olha, isso aqui era um player Nem fodendo Olha, mano O maluco tava como? Full... Full items Items Amiga, é você que vai salvar minha vida Vai Vai, um analgésico Vamos Um analgésico Fudido Arrgh Não é possível, velho Vamos, gente Um só O cara guarda fósforo O cigarro Meu Deus Era um fumante Ah, agora fodeu Agora fodeu tudo Agora eu vou mancar pelo mapa Puta vida, bicho Seis cadáveres Mas não tinha um Um analgésico Olha, tem cara ali É, eu vou morrer, mano Eu vou me entregar pra morte Foda-se Ah, foda-se É que ele já me viu Se não atirar em mim é muita sorte Não me viu Não me viu É cego É cego Não é possível Aquilo ali é um PMC burro É um player burro Eu vou pegar a tag desse imbecil Aí, amigão Nem até que eu peguei O amigo só apareceu A cabecinha Ah, mano 3.200 Despeito Eu só vi Eu só vi A cabecinha Ai, Gustavo Eu comprei o jogo Mas não pode jogar Parece ser extremamente fácil É Sim, vai lá, irmão Boa sorte Ai, caralho Eu só vi, mano Eu juro por Deus, velho Eu tava vendo Você só viu a cabeça assim, ó Não, vou ter que fazer aqui A demonstração bem fina Que foi tipo assim, ó Assim, ó Assim, ó E eu quase peguei ele ainda Ah, foi por um segundo, mano Ai, mas tudo bem Eu emocionei pra caralho Eu comecei a socar o teclado Tipo, lá, lá, lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau